Fala bandiazinho lá do Beleza, como é que vocês estão? Eu estou super bem. Pois é, hoje a resenha vai ser uma resenha diferente. Eu convidei o meu amigo, cadê ele? Achei! Eis! Brian Friedman! Brian Friedman! Brian Friedman! Eis Brian Friedman! Pois é, Catuca da Pereba! A primeira parte do vídeo que você não assistiu está lá no canal do Brian. Corra lá para você assistir. A primeira parte dessa resenha que foi engraçada que é só uma peste. A gente botou no Facebook e o povo foi dizendo, ah, fala de gírio nordestino. E a gente começou a falar de gírio nordestino, beleza? E a primeira palavra, Brian... Continua, Brian, qual a próxima palavra? Arrochado. Arrochado, para nós é o quê? Pode ser um peide arrochado. Pode ser uma calça arrochada daquela que divide os olhos. Pode ser uma calça arrochada. Mas na gíria, na gíria mesmo o que significa falar arrochado? É o caba valente, aquele caba corajoso. Que chega... Meu irmão... Esse caba é arrochado, doido, né? Arrochado, é. Cabo valente. Aqueles paraibanos, teresinenses, né? Aqueles piarruinenses valentes. O cara que está na festa, o cara está ali e fala assim... Rapaz, doido, não te mete com aquela menina ali, não. Vai que o caboclo é arrochado. O caboclo é arrochado. É a mesma coisa que valente, mano. Ele dá um murro nos peitos e bota o bico nas costas. Aqueles cabos valentes mesmo. Pois é, a próxima palavra é pinta. Vamos mostrar a vocês o que é a pinta. É, minha pinta é grande, gente. Minha pinta já virou rola, já. Ô, Brian, tu sabia que tem várias faces do pênis, do homem. Quando ele nasce a biloca. A biloquinha é aquela que a titia faz... A biloquinha de titia! A não é a biloquinha? Ela cheira, né? Cheira, fica brincando, feito aquele... Aquelas bolas de açúcar. Tá, tá, puxa, a biloquinha. A irmózinha. É. Aí quando o caboclo fica da idade do Guigibo... É a pinta. Pinta. Apesar que Guigibo ainda dá de biloca, né? E o couro da fimose? Pois é, a minha fimose quando mamãe tirou ela, cobriu o sofá. Aí depois de pinta, você faz 15 anos. Aí é a minha pomba. Aí depois... Rola. Rola, é, rola. Rola, rola, rola. É mais sério. Se o cara chama pênis, eu acho que ele já deve ser... O rolo você já pode ser processado, rola, né? Porque você já é maior de idade, aí você vai falar... Minha rola você é pomba. O pior é que a minha pomba pode, mas rola no padrão. E é engraçado que agora que eu vi no Altato falando... Rola vem de rolinho, pomba vem de pomba, né? É, exatamente. É... Exatamente. Nada a ver do jeito, gente! Não, mas eu tava na pesquisa aqui... A cabecinha da pomba. Por que diabos é que a gente compara rola, pênis, pinto, rola, cabeça... É pinto, é só passarinho, né? Pinto, rola. Ei, tu acredita que o dia desse eu cheguei assim pra mamãe? Ó, eu falei assim, tu não cheirasse minha pinta quando eu era criança, pô, agora cheira. Não cheira mais não, mano. Não cheira não. Se tu chegar com a pinta, com a cabeça da pinta, e... E roscar o dedo assim, doido. E fazer assim, mãe, cheire bem que esse perfume aqui, ó... Tu já fizesse isso? Já. É a melhor brincadeira de criança, mano. Eu também, eu tava pegando bem pra cabeça, mano. Com os amigos, eu falei assim, esse perfume aqui dá bom tipo... Minha mag... Minha magonde. Caralho. Eu assisti aula de ciência, doido. Não lembro mais do que eu tava falando. Sim, aí depois de rola eu vi quando o cabra fica velho e vira trouxa. Aí depois que virou trouxa é porque acabou a vida. Só no Viagra mesmo. Só no, 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 no desafio da baleia azul. É. Que é o mais bicho dos de hoje azul. Aí de verdade, pinta mesmo que a gente queria dizer, era trombadinha. É. É melhor. É rola. Desculpa. O que a gente queria falar de pinta, é realmente, em Natal, o pessoal diz que pinta é trombadinha. Trombadinha é um cara que é mala. Pinta é mala. Mala não é mala, mala de carregar não. Mala é uma pessoa que é malandro. É malandro, pô. Entendeu? Aqueles cabra, esse bicho é pinta, entendeu? Cabra doideira, maconheira, isso aqui faz, isso que eu realmente dou, entendeu? Apombalhado. Apombalhado é aquele menino que não pega nem AM, nem FM. Tá desligado. Tá desligado assim. Bichinha anda, anda meio estonteado. É a mesma coisa que estonteado, apombalhado. A bestalhada, bigobal. Da lua. Da lua. Nunca ouviu a bigobal, velho? Não. Tu é doido, a bigobal. A bigobal é o nome do meu primo, pô. É sério? A bigobal. A bigobal da Silva. Aí daí vem a bigobal, filho. A bigobal, meu filho. É mamãe. Eu me trajo um prato. Água, água. Não é? A bigobal é porque bobo, leso, né? É. Bobo, leso, abestalhado. Tabacudo. Tabacudo. Não, se bem que tabacudo eu acho... Tem várias expressões, né? Tabacudo eu acho mais aqui onde eu moro, no Nordeste, Zona Leste e do Sudeste. Tabacudo é um cara otário. Ah, um cabaco bichado, né? É o otário. O cara chega assim... Ô, bicho, é o otário. Isso daí não chama ele pra festa não. Isso aí, ó. Tomou tudo na tosse. Porque ele é muito tabacudo esse cara. Ou então é o cara que fala mal. Mas o tabaco... Ah, falso, né? Falso, falso. É. É falso. Agora é uma coisa assim que não é pra ser desse jeito. Porque eu acho o nome tabaco... O nome tabaco é tão bonito. Não é? Um cabaco com a cara de brinquedo assim. Um cabelo é sem cabelo. A próxima palavra é cagado, né? Cagado. É a mesma coisa que sortudo, né, mano? É, sortudo. É a mesma coisa que sortudo. Porque o cagado é... Esse bichão da Mega Sena. Eita, bicho vai cagado, dá bichinho. Isso é pra nós que somos danada. Agora é um cara mais influencer digital. Mais bonito. Mais top da mídia. O cara fala assim. Rapaz, esse cara é sortudo, mano. Sortudo, bicho de salto. Esse cara é... É. Aí já faz isso aí. Aí já grita lá. Fedeu o baquinho. Tá todo melado. Sente a gatinha, viu? De longe. De tirar a cueca e tacar. Bicho vai cagado. Deu um beijo e manda a língua de lixo. Aí os bichos miséria. Após uma palavra é aguá. Aguá? É, tô me cuspindo direto. Aguá é tomar banho. Ou aguá os couro. Ou tomar um banho ali. Ou aguá as plantas, molhar. É água. Nessa parte aqui em Teresina, eu acho que aguá é esse mesmo. É, em todo canto. Já tem água no nome. Mas aguá é tomar banho na tua cidade? Também. Vão aguá, meu filho. Tomar um banho. Tu que tem água é aguá. É. Vou aguá os pratos. Vou regar aqui. É. Não, não. Foi paz. Outra merda. Essa não foi ruim, velho. Mas foi boba. Aguá os patos. Aguá o clique da minha irmã. Pra ver se nação palmeira. Fudeu, Persephone. Isso não é gira não. É o nome da minha irmã mesmo. Qual o nome do fiago? Aguá do Baldo é foda doido. Eu já vi que era Zubi Zahane ou Steffi? Oi. Zubi Zahane. Eu acho que... Era filho do Sub-Zero lá. Brão, eu que é catota. Catota é tipo... Um negócio... Meu nome é? Mas é boa a catotinha ali. É. A catota serve para divertir o homem quando tá assistindo um jogo de futebol. E eu tenho o costume de pregar aqui ó. Porque ela fica sequinha. Tá de boca no carrapano. Fica tipo Doris. Só faltou um tempo. Eu fico pregando no carro. Aqui do lado do meu banco. Eu sei que meu carro só tá cheio de catota. Quem tá aí do outro lado de ser que não comeu catota é mentiroso. É, já comeu catota. Não tem esse que não comeu. A próxima palavra é mangá. Mangá. Mangá vem derivado da manga, substitutivo composto. Mas mangá... NADA VEDO! Mas mangá pra nós, pra falar a verdade... Mangá é tirar onda. Mas qual outra palavra que se diz? Que é a correta. Que a gente não sabe. Mangá é... Pra gente ir rico, mangá é bullying, pô. Bullinar. É bullying. Pra gente ir rico, mangá é como se fosse fazer bullying. Bullinar com a pessoa. É, vamo mangá. Porque mangá a gente fala assim... Olha, o bichinho ele... Mangou de mim. Pra pobre. Agora é pra rico que fala assim... Já vai tirar um processo. Ele me... Me cometeu bullying. Ele me xingou papai. Aí cometeu bullying comigo. É, xingar. Não é xingar. Porque mangá. Mas mangá tem pra fazer. O caba levou a queda. É, mangá. É, mangá. A próxima palavra é vice. 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 Vice é o pessoal de Pernambuco já. Pra caralho não tem. Mas lá fala o vice também. Pra tu tem? Rapaz doido. Não sei o que. Não sei o que. Vice. Vice é que se tu chegar... Tu viu? Rapaz, se tu chegar aqui em Teresina. Minha cidade. Falar vice. O cara arrocha a mão no pé da tua cara. Eu tenho um problema com o vice. Que eu sou mascaína. Pois é. É desse jeito. Chega vice. O cara rocha. Mangá. Tá tirando onda cara. Tu é doido. Tu vai campeão. O vice de lá. De Recife. O pessoal daqui. É tipo tu viu. Encerrando a frase. Eu perdi uma colher. Tu já ouviu falar a palavra voga? Não. Voga usamos muito lá no interior da Paraíba. Não, não. Voga é tipo... Tipo assim. É tipo igual. Ou tipo... O que? Eu dou um exemplo. Quando eu cheguei de shopping com a minha tia. Aí ela pegou o prato. São Vicente. Aí ela botou na balança. Aí um dá o preço. E outro dá o peso. Aí ela olhou para o meu serviço. Qual é a voga dos dois? É o que vale. É o que vale. A próxima palavra Brian. Filho de rapariga. Filho de rapariga para nós é o pessoal. Amizade. O pessoal lá pelo Rio Grande do Sul. É. Não. Até São Paulo não chegou. É. São Paulo tem também. Porque se você chamar filho de rapariga. O cara vai ver se o local é um xingamento. Sim. Mas aqui no Nordeste não é. É amizade. Se eu chegar bem aqui para o Renan e falar assim. Ei. Filho de rapariga. Tá bom. Esse bicho é vaso. É o filho do Aego. É normal. Se chegar bem aqui em Rio Grande do Sul. A galera chega lá assim. E aí amigo. Oi. Abraão. Aqui para nós é filho de rapariga. Filho de amanha. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta é muito. É tipo assim. Eu falando isso eu fico até receoso. Filho da puta. A gente fala no jogo assim. Eimar. Vai deimar na cara do gol. Vai. Filho de rapariga. É porque o cara gosta dele. Entendeu. Agora para encerrar. Que porra Renan. É eixi. Eixi. Macho. Eixi. Eita com o Oxi. Comecei a falar assim. Eeeeee. Aí. Aí esse é. Aí uma vez eu falar. E com o Oxi. Aí eu falei. Eixi. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu tão certo. Que o povo lá. Vai nascer agora. Lá da Paraíba. No Pernambuco. O jogo Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians em São Paulo. A bola bate na trave. Tá. Uh. Vem. Lá na Paraíba. Botafogo em 13. A bola na trave. Eixi. Pegou. Pegando o eixo lá. No eixo. A minha família é isso. Esses dias que a gente passou junto aí. Renan. A gente aprende muito. Tipo o Renan trouxe. Passa meia hora. Eu já fico falando as coisas com outro palma. Dois. É. O eixo vai invadir o mundo. Vai. Eu vi eixo. Lá nos Estados Unidos. Escreveram o eixo ali. Mas era eixo. Era a placa de saída. Do parque. Eu já tava bêbado. Escreveram o eixo. Era eixo. Vai embora. Puta que parou. Acabou o vídeo. Acabou. Pois é bandeirazilado. Esse foi o vídeo com o meu amigo Bradinho de Sprint. Eixo. Pois é galera. Você gostou desse vídeo aí. Vai deixando seu joinha aí. Vai curtindo. Comentando as resenhas. As palavras que vocês conhecem. Isso. Nós vamos gravar mais vezes né Bradinho. Faz Deus. Certeza. É nóis. Tamo junto. É bem doce. Papai. Tchau. Tchau.